O que é a arte no Brasil? A arte foi institucionalizada pela branquitude colonialista no Brasil. A gente tem, por exemplo, a primeira universidade brasileira foi a Escola de Belas Artes. E, a partir daí, vem sendo assim. Eu também estudei arte na Universidade Federal do Pará. E tinha uma coisa muito curiosa, assim, porque... Com relação à identidade mesmo, as coisas estavam... Eu sei que existe um problema com o ensino, eu sei que existem vários problemas com a circulação de arte. Eu venho de uma cidade que é Belém, por exemplo, Que você tem uma concentração de movimentação cultural Exatamente no centro da cidade Dos quais nós, que somos da periferia, não conseguimos acessar. E, de repente, eu me criei na extrema periferia E me joguei num curso de arte, num curso de artes plásticas. E como essas coisas foram entrando, foram passando pelo meu caminho... Não só eu, como outras pessoas, a gente não conseguia... Eu não conseguia me entender, enquanto artista. Eu não tinha a minha identidade, eu não me via, eu não... Eu não cabia. Eu não estava certa. Mais jovem também, antes e durante a universidade, justamente talvez por isso, essa coisa... Eu também pichei muito. Também fui artista de rua. E eu tinha uma outra vivência artística, que fez parte da minha formação de pessoa. Que é a vivência dentro do terreiro. Dentro do terreiro, o nosso culto, ele é centrado na estética, na expressividade. E eu não conseguia fazer esses links. Ora, o que eu... O que eu constituía como o lugar de dar nome à arte, de dar cara para a arte, onde o espaço onde a arte existia, era uma instituição, e essa instituição não me representava. Então, a partir daí, eu fui me questionando enquanto pessoas, e fui encontrando outras pessoas que também não se encontravam, não convergiam. E no sistema de circulação, no sistema político das artes em si, havia uma exclusão que me tocava muito, que me sacudia. Mas, então, a partir daí, eu comecei a problematizar para ver se vai encontrando caminhos, né? Se vai e tal, e tal, e tal. Até que surgiu essa proposta de artistas de terreiro. Então, hoje em dia, eu trabalho mais nesse âmbito. Então, nos terreiros, nós, somos a maioria das pessoas negras, são pessoas periféricas, eu sou uma exceção, a maioria dos meus irmãos. Não tem curso superior, por exemplo, da minha casa, da minha vida. Não tiveram essa outra vivência desse outro lado. Então, assim, é bem à margem. E os locais geográficos, os locais dos territórios que sobram na cidade de Belém e Pará, para nós, comunidades de terreiro, são justamente os locais de... Esses locais como, por exemplo, os locais de oferenda. A mata, a mata, a onde a gente tem acesso. É um local de desova, onde a polícia vai lá desovar os cadáveres de jovens negros que são assassinados pela polícia. E ali a gente vai fazer o nosso culto. Então, como eu posso falar em margens, por exemplo, como eu posso me ver no tema marginália? Não, talvez existam marginálias. Assim, é só um exemplo. Isso sem falar, existe um separativismo que é étnico e é social. Isso sem falar nos indígenas, que já é uma coisa que também não tem tanta propriedade, mas é notável. Todo mundo vê.